Casa cheia no segundo dia de debates de candidatos a reitor para a gestão 2017-2021. Foi a vez da Faculdade de Odontologia de Piracicaba sediar o evento promovido pela Comissão Organizadora da Consulta e pela Secretaria-Geral. Participaram os candidatos Luiz Alberto Magna, Marcelo Nobel e Raquel Meneghello. Léo Pini justificou a ausência e Celso Arruda se retirou após a sua apresentação geral. Perguntas da Associação de Docentes, Sindicato dos Trabalhadores e da plateia foram respondidas dentro do tempo e formato propostos pela Comissão. Questões sobre possíveis perdas salariais, boatos sobre demissões e continuidade do processo de isonomia nortearam o debate. É em comum o desafio de todos os candidatos em acatar propostas em tempos de crise financeira. A gente tem várias situações que não tivemos já o aumento no ano passado, tem toda uma isonomia que tinha sido prometida e não foi cumprida e que tem salários achatados. As pessoas, claro, que estão preocupadas com o seu futuro, uma carreira que as pessoas ainda não conhecem. Então, aparecem naturalmente essas questões que são importantes para discutir, para esclarecer, que são fundamentais para o nosso futuro. Nós estamos passando por um momento na Unicamp de reforma da carreira, de a colocação de uma nova carreira dos funcionários. Então, a questão da trajetória institucional, a questão da avaliação do desempenho, a questão da forma de progressão, isso se torna algo que os funcionários detêm muita atenção. É a certeza que nós estamos caminhando dentro de um processo da mais alta lisura, do mais alto comportamento ético e do mais alto comprometimento com os maiores interesses da instituição que representamos a nossa querida Unicamp.